Em Mantena, policiais militares receberam denúncia de uma movimentação de pessoas estranhas em uma casa do bairro Vila Florinda. A importância do 181, né? A gente fala aqui, diz que denúncia, 190, a informação chegou, tem uma movimentação estranha aqui. O que a polícia fez? Foi conferir, ué? A equipe flagrou um homem de 41 anos comercializando vários tipos de entorpecentes. A busca pessoal encontrou com ele 12 frascos pequenos de substância líquida e incolou, que trem que tá lá, é lá em cima da mesa, possivelmente, diz a ocorrência, ser lança perfume, né? E quantinho de dinheiro lá, quantinho de dinheiro, ó. Na casa dos suspeitos militares, apreenderam papelote de pasta de cocaína, duas buchas de maconha e balança, né? O homem foi encaminhado pra delegacia de polícia civil de governador Valadares. Aí lá vai explicar, né? Antena, né? Uma antena também tem essa estranhada, né? Pra quê, gente? Não, tô na correria. Isso não dura nada, não. Isso não é vida, não, gente. Meu Deus do céu. Fazer o quê? Ó o 181 cortando na alta aí, ó.